Aos 13 dias do mês de dezembro de 2016, às 14 horas e 33 minutos, na sede da Procuradoria da República no Espírito Santo, presentes os procuradores da República Júlio de Castilhos e Paulo Guareja, compareceu o Sr. Ricardo Rotes Ferraz de Oliveira, CPF 164-771-035-91, devidamente acompanhado por seus advogados Conrado Donat Antunes, OABDF 26903, e Marcelo do Lago Luiz, OABRJ 176-413, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou de vídeo próprios, e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, sobre as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas, e atendendo aos ditames da Lei 12.850 de 2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4º a 7º, pergunta ao Sr. Ricardo Rotes Ferraz de Oliveira, os advogados, ora presentes, são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato? Sim. O Sr. renuncia o direito ao silêncio e afirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O Sr. pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim. O Sr. junto do seu defensor autoriza expressamente e está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O Sr. está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850, barra 13? Sim. O Sr. no tocante ao anexo 4, sobre o tema Operacionalização de Doação Não Oficial a Marconi Perillo, pretende responder às questões formuladas? Sim. Vamos às questões. O Sr. Ricardo, até aqui o Sr. descreveu obras em que o Sr. teve participação na operacionalização, planejamento e direção e, eventualmente, algum fato ilícito a eles aderidos. O Sr. em relação ao Marconi Perillo, o Sr. participou de alguma obra, planejamento e direção de alguma obra que estivesse associada ao governo em que ele administrava? Não. Mas o Sr. foi instrumento para que recursos chegassem até a Marconi Perillo? Sim. O Sr. poderia descrever de que forma e em que ânsito? Sim. A pedido do meu diretor, meu superior, João Pacífico, eu operacionalizei doações de campanhas, valores não oficiais, nas campanhas de 2010 e 2014 para o então candidato Marconi Perillo nesses dois eventos. Eu marcava normalmente a pessoa de contato para isso, era o Jaime Rincon, pessoa de inteira confiança do governador, com quem mantinha contato para passar pessoalmente a senha e os respectivos valores e o local do pagamento. E assim foi feito. Me recordo que no ano de 2010 foram pagos um montante de R$ 500 mil, isso foi dividido em três parcelas, dois pagamentos de R$ 200 mil e de R$ 100 mil. E em 2014 foi um total de R$ 2.750.000, algumas parcelas, cinco ou seis parcelas, valores de R$ 2.500.000. Teve um de R$ 1.000.000, que até foi possível identificar no sistema Drauzio, até o local, conseguimos identificar o local na entrega. Certo? Foi feito isso, foi no período eleitoral de 14, agora R$ 1.000.000, exatamente R$ 1.000.000, não sei se foi no mês de setembro ou não, tudo assim. Ah, foi aqui, foi? 22 de setembro. Então, o endereço, o senhor saberia dizer qual o endereço que foi entregue? O endereço que está aqui, esse que nós conseguimos identificar lá no sistema, foi na rua Luiz Carlos Berrim, 1748, conjunto 2203, São Paulo. E qual o apelido que era dado na R$ 1.000? Tinha dois apelidos aí, Patati e Padeiro. O senhor sabe dizer o que se refere? Não. Não tem. Não sei. O papel do senhor, então, foi exatamente qual? Só passar a senha, o local, essas coisas ali. Isso recebeu esses dados de quem? Isso veio lá da Rússia Tavares. Atualmente era o que passava isso. Que era o setor? Setor de operações estruturadas, depois tomou o reconhecimento, se chegou a uma, passou a ser chamada. Tanto em 2010 quanto em 2014? Sim. Quais locais o senhor se encontrava com o senhor Jaime? Às vezes, num café, foi até uma vez, até o cito aqui, em frente a um edifício evidencioso, próximo ao shopping Flamboyant. É, quantas vezes o senhor se encontrou com ele? Olha, provavelmente algumas vezes, né? Cara, é uma, mais de, sei lá, provavelmente são, umas dez, ou oito vezes, sei lá. Cada pagamento tinha que ter uma entrega pessoal. Ah, mas os locais, só deu o exemplo de um, Evidência Office. E da outra vez o senhor falou também em café, mas não citou nenhum café. É, lá próximo mesmo, embaixo do prédio mesmo, tinha um cafezinho, alguma coisa assim. Embaixo do prédio. Desse, Evidência Office, tinha um cafezinho, alguma coisa assim, não tinha um lugar pré-determinado para ser entregado, aí se marcava, encontrar e passar essa informação. O senhor, o senhor afirma que, o senhor afirma não, a que o senhor deve essa doação não contabilizada para a candidatura do senhor Marconi, perigo? Olha, eu não sei lhe dar essa informação, porque eu recebi essa incumbência de passar, eu não tratei desse assunto. Tá, então não tinha interesse da empresa em participar de projetos? Não, obviamente, no estado, certamente, a empresa consultora tem interesse, mas eu não tratei desse assunto como governador para negociar valores, alguma coisa, não sei quanto é que seria dado na campanha dele, especificamente. Tá, então, a princípio, o senhor não, nem o senhor, nem o senhor recebeu qualquer orientação do senhor Pacífico para, nesses termos? Veja só, eu operacionalizei o pagamento, certo? Ele me pediu, orientado por ele, fiz o pagamento nas duas campanhas. Tá, mas essa demonstração de apoio à candidatura não visava nenhum interesse? Ó, eu entendo que se interesse em a empresa voltar a atuar no estado e tal, como já fez em anos anteriores, não é? Alguma obra específica? Não sei, precisava. O senhor sabe pelo telefone, o Charlie Recur, pelo qual o senhor? Olha, eu tenho aqui, eu anotei aqui um número aí, tem um, né, tem aí um anexo, né, tem um aqui que tá, veia um, nove, dois, cinco, quatro, dezessete, cinco, dois, tem um número aí, tem dois mil aqui, tem dois mil aqui, tem mais outros daqui. Quer que eu diga, ou isso vai ser entregue, não é, por escrito. Quer que eu diga ou não? Não, não é necessário. Também, desculpe, o primeiro também. O senhor já juntou aqui, como anexo 6A e 6B, os valores de 2010. Isso. Valor de 500 mil reais. Esse outro valor aqui de 2 milhões em 2014, teria algum documento para poder corroborar? Não sei se tem algum documento, não sei se está aí. Tem alguma coisa? Porque tem um valor de... Eu sei que foram vários, a gente poderia aplicar alguns pagamentos. Deve ter sido anexado aí. Os dados, pelo menos está escrito aqui, patati e padeiro. Esses valores que totalizam o processo. A patati está em 100 mil no evento de... É, não, de 10 ou de 10. Tem 100, 200, 200. Tem 5 valores aqui de 2010, uma referência... Em 2010, eu acho que... Na patati. O padeiro não apareceu aqui. Pode ter sido uma confusão aqui, então, mas é o mesmo, viu? Não apareceu o padeiro, não apareceu... Tem documento, tem o 15 de 2014, que corrobora essa assertiva. Sim, em 2014, só tem hoje de 2010. Não tem nada, é no grau, não sei. Foi juntado aqui na rede, só está... Não, não estou pensando, é de ser localizado. É, pode ter sido localizado, alguma coisa assim, né? Esses valores. Então, em relação a 2014... O senhor ainda é funcionário da CRIO? Sou, sou. Você tem como tentar obter esses dados? Pode, a gente pode tentar, né? Vamos tentar, vamos, vamos deixar isso até que tivesse aqui... Não, mas a gente tenta, vamos tentar obter, né? Sem dúvida. Independente disso, é... Para corroborar, então, se você compromete a pesquisar, localizar e entregar ao Ministério Federal os documentos relativos a 2014, do sistema... Certo. E pesquisar, bem, pesquisar, bem, pesquisar. Vamos buscar, eu não posso afirmar nisso aqui. Que vai ser localizado. É, se vai ser ou não, sim. É, se vai se achar, claro, disponibilizar, né? Tanto que até nós... Não, não sei se eu posso. Algumas reações? Não, deixa eu só fazer mais um perigo. O senhor falou, me disse que a sua atuação singia a Brasília. Goiânia, então, não ficava com o senhor? Não, Goiânia também ia, também, Goiás também. Mas ficava sob sua atuação? Não, também, Goiás, mas em Brasília, né? Mais em Brasília. Porque até porque eu fui na obra de aeroporto. Não, é ou não é? Não, sim. Goiás e Distrito Federal. Mas morava em Brasília, atuando mais em Brasília. O DL do senhor, né? Que era o senhor... O DS. DS, que era o senhor Pacífico. Ele ficava Centro-Oeste e Nordeste. É, exatamente. E o senhor, Brasília e Goiás... É, apoiava, não, mas teve assim, é só um apoio para ele também, né? Eu sei, mas esqueci o seu cargo, é... Diretor de contrato. Diretor de contrato. Tinha um diretor de contrato, responsável por Goiás? Um diretor depois de contrato para a obra que foi retomada no aeroporto de Goiânia, e depois foi retomada. Não. E eu cuidava das duas áreas. Isso. Tá, mas deixa eu ser claro, para mim não está claro. O senhor era o diretor de contratos do Distrito Federal. Sim. Só disso, a princípio. É. E dava apoio a outras áreas? É, 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 diretor de... Eu dava apoio ao Pacífico, né? Como diretor de contrato, né? Com ele, alguma área grande, Nordeste, também tudo, então apoiava lá, tanto no Distrito Federal quanto em Goiás. Tá. Tocantins era o senhor também? Não, não, não. Nada mesmo. Pará era o senhor também? Não, não, nada. Então o senhor só, Distrito Federal e Goiás? É, exatamente. É isso que eu quero saber. Só isso? Só isso, é. Tá. É... Aqui vi, então não havia, vou fazer, essa reunião que o senhor teve com o senhor Jaime a pedido do senhor Pacífico, não era para que a CMO demonstrasse apoio para o senhor Marconi, não tinha interesse de participar de projetos como ampliação do aeroporto de Goiânia? O aeroporto de Goiânia já existia naquela época já. Mas ampliação? Já era, a própria ampliação já era isso, a obra já era uma ampliação desde a sua origem, não houve nenhuma mudança, entendeu? Já existia essa obra, estava paralisada a interesse do governo, a domar. Mas tinha interesse da companhia, da CNO? Já era da empresa, ela estava paralisada essa obra, já tinha sido conquistada há anos para trás, já foi desde 2004. E estava paralisada há quanto tempo? Ah, ela teve paralisada, se eu ver, em 2000 ela paralisou, eu acho que foi em 2007, por aí. E ficou até esse período aqui de... Ela levou um bom tempo para paralisar, depois retomou em 2013, por aí. Essa reunião que aconteceu lá em 2010, no condomínio... Ah, sim, pois não. Como é que foi isso? O governador estava presente? Sim. Isso foi lá em 2000, eu fui com o João Pacífico, ele que promoveu esse encontro, me levou com ele, eu junto, e esteve lá com o governador, com a época onde ele, em 2010, eu acho que ia apoiar na campanha dele e tal, ele era candidato na época. Primeiro ano, eu não sei, ele já foi eleito algumas vezes, né? Eu acho que ele era candidato, ele não era governador na época, ele era candidato. E aí, nós estávamos, inclusive, com essa obra paralisada, etc., e foi apresentar o interesse em que a empresa voltar a atuar mais firmemente no Estado e apoiar a campanha dele. E quem estava nessa reunião? Só o Aldebrecht ou tinha outras? Não, não. Só estava o João Pacífico, o governador e eu, que estavam presentes. O Jalho também estava? Não, não, não. Só o governador? Não, o governador, nessa ocasião, sim, aí o governador que passou o contato do Jaime para poder fazer exatamente, na época da campanha, se fazia os pagamentos. Por essa oportunidade, o Jaime foi colocado como um suposto preposto? Isso, exatamente, porque a pessoa deu confiança dele e passou, então, o contato. Até porque, ó, aqui foi um pouco, a ordem foi de trás para frente. E aí ele chegou nessa oportunidade a dizer, fazer pedido de doação? Não, não. Foi tratado de... Não, ele não fez, apenas o Pacífico disse que ia apoiar na campanha dele e tal. Depois da tratativa mesmo desses valores não contabilizados, já foi com... Eu não tratei esses valores aí, outros aí, não tratei nesse assunto. Só participei da reunião e depois da entrega da senha. Exatamente, para o Jaime. E todas as senhas aqui foram sempre passadas para o Jaime? Sempre para o Jaime. Não teve nenhum outro preposto aí? Nenhum outro. Obrigado. 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 Então, às 14h50 horas no dia 13 de dezembro de 2016, dá-nos por encerrado o deporimento. Obrigado.